Música A UZUEL realiza amanhã o concerto de abertura da temporada O Som Que Toca a Alma 2014, com participação do coro da UEL. A regência será de Maurício Colassante, no repertório, compositores clássicos como Bá e Vivaldi. A apresentação será a partir das 7h30 da noite, na capela da Catedral Metropolitana de Londrina. A entrada é gratuita. Música